Leitura em som maior apresenta Melancolia, de Maria Firmina dos Reis, do livro Cantos à beira-mar, narrado por Fabiano Moraes. Melancolia Ó, se eu morresse no calor da tarde, da tarde amena, quando a lua vem chovendo prata sobre liso os mares, trajando as vestes que a pureza tem, então talvez eu merecesse afetos, desses que apenas alcancei sonhando, talvez um pranto bem sentido e triste meu frio rosto rociasse brando. Sim, poetisa, mais te vale a morte na flor da vida, a sepultura, os céus, porque na terra a teu sofrer, tuas mágoas, martírios, dores, só compreende Deus. Ó, vem a morte no cair da tarde, roubar minha vida, que a ninguém comove. Venha impassível, me penetre o seio, a crua fosse que sua destra move. E o sepulcro, tão gelado e mudo, eu o saúdo, companheiro nu. Ó, sim, sepulcro, te darei meus cantos, se terno afeto me dispensas tu. Na vida é estéreo meu amargo canto, um peito humano a me escutar não vem. Me apraz a campa, que em silêncio eterno, bebe esses prantos que a alvorada tem. Ainda me resta o correr da vida, essa esperança de morrer, é só a que me alenta, que me guia os passos, até que meu corpo se desfaça em pó. Leitura em som maior, o som da sua leitura.